Vai, 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 joga lá, joga lá, joga lá Ó, a bola que vai, ó Vai no peito, vai Então vai, 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 joga lá, joga lá, vamos ver Ó, eu ajeito a bola, ó Aí, não tem erro Peraí, peraí O que foi isso? O que foi isso? Ficou a bola? Furou a bola? Furou a bola? E aqui, tome a bola, assim, eu tô jogando no outro lado Vai, eu tô jogando no outro lado Essa curta Bateu a gente, vai Essa não foi a batida, não Agora é no peito, ó Agora é no peito Aí, ó Aí, garotinho Aqui é minha, tranquilo Sai, time Saga, sai